Você já quis se consagrar totalmente a Jesus por meio de Maria e não sabe por onde começar ou como que eu vou conseguir a ajuda de alguém. Será que eu vou conseguir sozinho? Sozinha? Ah, eu ia fazer parte do grupo, porque eu tenho um grupo de consagração todo maio. A gente se prepara em abril para maio se consagrar e você não conseguiu pegar a tempo. Ou você tá vindo aqui caindo de paraquedas porque alguém lhe falou. Você precisa se consagrar e você não sabe o que é isso. Ou você não sabe como fazer isso. Tô aqui pra te ajudar. Então é com muito carinho que eu quero que você escute a minha formação Clube Virtuoso no dia de hoje. E em especial, nós vamos falar um pouquinho sobre a consagração total a Jesus por meio de Maria. Tem uma frase que diz assim. É por Maria que procuro e que vou procurar Jesus. Que eu me esmagarei, que eu esmagarei a cabeça da serpente e vencerei todos os meus inimigos. E a mim mesmo para a maior glória de Deus. Quem diz isso é São Luís Maria Grinão de Montpó. Quero falar pra vocês, resumidamente, porque eu já tenho um vídeo aqui no canal falando da minha primeira experiência. Eu acredito que quem chega aqui no canal se assusta um pouco, né? Porque eu comecei a minha vida de influenciadora católica aqui no YouTube. Então eu tô aqui desde 2009, onde eu inaugurei o canal no YouTube. E comecei evangelizando as crianças. E eu comecei... Eu era uma menina dentro da igreja católica, nasci no berço católico, mas que não tinha uma intimidade verdadeira com Jesus. E eu fui crescendo e rezando, mas convictamente entregue a ele. Eu nunca tinha sentido isso de uma forma assim exagerada de amor por ele. E foi até um certo dia que o padre chamado Francisco Amaral, vocês podem procurar aí depois, me instruiu a fazer a consagração total da minha vida pra Jesus. E a minha vida foi modificada. E eu quero que, através do canal no YouTube, vocês vejam como Deus age, entendeu? A gente fala assim, ah, não é pra agir dessa forma ou é pra agir dessa. Usando exemplos das pessoas do mundo, vamos dizer assim. Mas eu quero que vocês vejam no meu exemplo, né? Quanto eu cresci já. Antes eu falava uma coisa, agora a minha opinião mudou e agora eu tô me transformando na presença de Deus, entende? Então, a consagração, por que que ela é importante? Amanda, precisa fazer mesmo? Não sei, acho que é exagero, modinha. A consagração total de Jesus mudou a minha vida. Eu me transformei em outra pessoa. E é por isso que eu quero com muito carinho que você conheça, porque eu quero ser muito propagadora dessa verdade. Uma coisa tão simples que a gente pode fazer, orações tão profundas que vão mudar a sua vida. Então, presta atenção. Primeiro, o que é a consagração? O que que ela é? Ela é uma expressão plena de devoção mariana. Quem formulou foi São Luiz Maria Guinão de Murforte. Então, o que que consiste? Consiste em se consagrar tudo a Maria, prometendo a ela filial devoção e dependência, para se alcançar uma união íntima a Jesus. Sendo assim, entrega-se tudo, todas as obras materiais e espirituais, todos os bens e ações. Lembre-se, a consagração é uma devoção particular, sendo uma possibilidade de fazer de maneira livre aqueles que se querem preparar. Todo mundo conhece esse aqui, que é o tratado. Então, a gente, para se consagrar, nossa vida, nossas ações, nós precisamos ler o tratado. Então, o tratado, eu mando, precisa ser comprado? Se você quiser comprar, tem uma promoção aqui na minha biblioteca, aqui abaixo, com um livro bem baratinho. Não precisa comprar um livro gigante. Não, um livro baratinho para você estudar, para você reunir os seus pensamentos e entender melhor quem foi a Santa Mãe de Deus. Gente, esse livro é real isso, tá? Isso é verdadeiro, não é uma brincadeirinha ou alguém que inventou isso. Esse livro ficou escondido por 300 anos. Foi uma profecia do próprio São Luís que escreveu, dizendo que o demônio ia esconder ele numa torre, dentro de um baú, e que o demônio ia ficar sentado em cima, para ninguém encontrar. Então, durante 300 anos, ficou escondido. Agora, presta atenção antes de eu falar como que faz para se consagrar. O que não deve ser consagração? A consagração jamais deve ser por você algo exterior, uma modinha, seguido de um caminho por outras pessoas. Não. É um discernimento de que é realmente isso que você quer. Você não está fazendo uma troca com Nossa Senhora para garantir a sua salvação. Você não pode pensar jamais isso. Tudo que você consagrar pelas mãos de Maria, você vai estar fazendo para ela lhe usar para boas obras. Por que eu quero deixar bem claro isso aqui para vocês? Porque muitas pessoas querem fazer porque está todo mundo fazendo. Ah, não. Então eu preciso fazer porque eu sou católico. Não. Então nem faça. Entendeu? Eu estou vindo aqui para pagar a devoção para você. Estou parando o meu tempo aqui porque eu sei que é necessário falar isso. Se você quer uma experiência extraordinária, diferente de tudo que você já vivenciou, entregue sua vida inteira por Maria, porque ela vai te levar a Jesus. Amanda, calma aí. Então quer dizer que eu estou me consagrando a Maria? Eu gosto de falar assim. Sempre que eu vou fazer uma formação, eu falo nesse sentido para você entender esse exemplo. Quando você vai em algum lugar, você precisa chegar a esse lugar. Não precisa? Então se você precisa chegar a esse lugar e você não sabe como chegar, porque você não tem discernimento perfeito do local. Tipo assim, é um lugar novo e é um lugar paradisíaco. Você precisa chegar lá. Você usa o GPS? Não usa? Eu, quando fui viajar, agora eu usei o GPS. Nossa Senhora é o nosso GPS perfeito, né? Não é igual o Waze que às vezes manda a gente para uns caminhos bem doidos. É o nosso GPS perfeito para chegar a Jesus, o homem perfeito. Então ela quer ser instrumento. Então é só você se deixar ser usado. Não é uma mágica, isso aqui não é um... Ah, se eu fizer a consagração, pronto, eu vou me tornar uma pessoa perfeita. Não. Mas é algo que modifica o nosso ser e nos faz conquistar caminhos diferentes. Porque nós sozinhos às vezes a gente não consegue. Então através da Virgem Maria a gente pode chegar muito mais longe. Por que que eu falo que é livre? Porque muitas pessoas falam, ah, tem que ser assim para se consagrar. Calma lá. Precisa ler o tratado e existe uma preparação para você se despojar do que você está vivendo nesse momento para viver novo. Então sim, aqui abaixo vai ter um PDF onde você vai imprimi-lo e a gente já vai falar mais sobre isso um pouquinho mais para frente do vídeo. Mas só em antemão, porque eu sei que tem pessoas que são muito agoniadas para descobrir. No PDF vai estar exatamente assim, ó. Só não faz quem não quer, como diz a minha mãe. É... Esmiuçado, o que você precisa fazer, tá? Para se consagrar. Agora presta atenção antes de eu falar como que faz para se consagrar. O que não deve ser consagração. A consagração já mais deve ser por você algo exterior. Uma modinha, seguido de um caminho por outras pessoas. Não. É um discernimento de que é realmente isso que você quer. Você não está fazendo uma troca com Nossa Senhora para garantir a sua salvação. Você não pode pensar jamais isso. Tudo que você consagrar pelas mãos de Maria, você vai estar fazendo para ela lhe usar para boas obras. Por que que eu quero, né, deixar bem claro isso aqui para vocês? Porque muitas pessoas querem fazer porque está todo mundo fazendo. Ah, não. Então eu preciso fazer porque eu sou católico. Não. Então nem faça. Entendeu? Eu estou vindo aqui para pagar a devoção para você. Estou parando o meu tempo aqui porque eu sei que é necessário falar isso. Se você quer uma experiência extraordinária, diferente de tudo que você já vivenciou, entregue sua vida inteira por Maria. Porque ela vai te levar a Jesus. Amanda, calma aí, então quer dizer que eu estou me consagrando a Maria? Eu gosto de falar assim, sempre que eu vou fazer uma formação, eu falo nesse sentido para você entender esse exemplo. Quando você vai em algum lugar, você precisa chegar a esse lugar, não precisa? Então, se você precisa chegar a esse lugar e você não sabe como chegar, porque você não tem discernimento perfeito do local, tipo assim, é um lugar novo, é um lugar paradisíaco, você precisa chegar lá. Você usa o GPS? Não usa? Eu, quando fui viajar agora, usei o GPS. Nossa Senhora é o nosso GPS perfeito, né? Não é igual o Waze que às vezes manda a gente para uns caminhos bem doidos. É o nosso GPS perfeito para chegar a Jesus, o homem perfeito. Então, ela quer ser instrumento, então é só você se deixar ser usado. Não é uma mágica, isso aqui não é um, ah, se eu fizer a consagração, pronto, eu vou me tornar uma pessoa perfeita. Não. Mas é algo que modifica o nosso ser e nos faz conquistar caminhos diferentes, porque nós sozinhos às vezes a gente não consegue. Então, através da Virgem Maria a gente pode ir muito mais longe. A pergunta que não quer calar, como se faz a consagração, manda! Vamos lá, por partes. A preparação deve ser realizada pela consagração por diversas etapas, e eu vou falar um pouquinho isso agora para vocês. Conta com um mês de preparação em oração com exercícios espirituais, como São Luiz Maria Guilherme de Montfort pede. Então, primeiro, oração. Se você... o querer de se consagrar deve surgir por meio da oração. Segundo, a leitura do tratado da verdadeira devoção à Virgínia Santíssima. A leitura do tratado é fundamental para realizar a consagração. Ali estão expostos todos os motivos e a importância da devoção à Nossa Senhora, além de todos os passos que deverão ser tomados. Por isso, é fundamental a leitura. Terceira coisa, exercícios espirituais. São 30 dias de orações realizadas na 12... os 12 primeiros dias são as etapas preliminares. Depois, uma semana de conhecimento sim, uma semana do conhecimento da Virgínia Maria, e uma semana do conhecimento a Jesus. Amanda, onde que eu encontro essas orações? No PDF que eu falei aqui embaixo, você vai encontrar. O PDF eu vou colocar aqui. Então, nesse PDF, o que tem? Toda a preparação arquitetada para você. A primeira parte que nós colocamos foi dividir em 30 dias a leitura do tratado. A data que vai estar ali no PDF é a data que nós nos preparamos todos os anos. No dia 13 de abril a 13 de maio. Mas você pode só trocar, tira o mês, e daí começa a contar o mês inteiro e você sabe, hoje eu tenho que ler tal capítulo, tal capítulo, tal capítulo. Você vai conseguir ler o livro todinho. A segunda coisa que está no PDF também, nos 12 dias preliminares, está as orações. 12 dias preliminares, preciso fazer tais orações, que também está no arquivo. Então, conhecimento de si. Eu vou me conhecer na... Depois de passar os 12 dias preliminares, eu vou me conhecer durante 7 dias, eu vou fazer orações específicas. Nesse dia, nesses dias tem orações específicas que está no PDF também. Então, depois, conhecimento de Maria, que precisa fazer as orações, e por último, conhecimento de Jesus. Olha aqui, presta atenção. As orações vai condizer com o que você está lendo. Então, vão ser dois calendários que estão dentro do PDF para você entender. A leitura, e quando você vai lendo, você vai rezando também orações. As orações, algumas repetem, vocês vão perceber isso. Então, para a gente resumir de novo, presta atenção. Leitura do tratado, a gente dividiu para você em 30 dias para ler ele no PDF. Depois, quando você virar a página, vai ter orações. Os 12 primeiros dias, desses 30 dias de orações, são as orações preliminares, que vai estar escrito quais orações você vai precisar ler. Ladainha, vai estar tudo lá. A oração é o Espírito Santo. Depois, 7 dias conhecimentos e 7 dias conhecimento da Virgem Maria e 7 dias conhecimento de Jesus. E depois é o dia da consagração. Número 4 do que você precisa fazer. Se confessar. São Luís, ele instrui que depois que você faz todos os exercícios e lê o tratado, você precisa se confessar. Como que funciona essa confissão, Amanda? Está lá no PDF também, a gente explicou. Você vai fazer um exame de consciência sobre tudo que você já vivenciou. E essa confissão, quando você for ao padre, você tem que entender que é uma confissão para a preparação da sua consagração. Então, é um despojar mesmo. Você vai lavar a alma nesse dia. Amanda, tem que fazer no dia da consagração? Não. Pode fazer na semana da consagração. Amanda, não tem padre. É uma vez por mês missa. Eu sei que acontece. Tem lugares do Brasil. A gente está falando com o Brasil inteiro. Não tem problema. Você pode se consagrar e se confessar depois. Mas a sua próxima confissão tem que ser uma confissão para a consagração. Então, você vai colocar a intenção, essa confissão, da consagração que você fez. Tá bom? Então, é esses detalhezinhos que você precisa entender. Essas orientações foram passadas para mim por meio do padre Francisco Amaral. Cinco. Você vai ter que fazer um tributo. O que é um tributo? É um oferecimento à Nossa Senhora. Do seu jeito. Amanda, eu preciso doar 100 reais para a igreja? Eu preciso fazer... Fica livre. Entendeu? Não tem esse negócio de... Ah, não. É uma oferta de tal... Não existe isso. Tributo pode ser jejum. O jejum específico. Assim, ó. Nossa Senhora, hoje eu vou tirar uma refeição da minha alimentação por causa da minha consagração. Eu quero me preparar, assim, fielmente a ti. Então, esse jejum de hoje é para isso. Pode fazer uma caridade também esse tributo. Ao invés de eu reclamar o dia todo, ó, alegria e sem reclamação nenhuma. Ah, não tem isso. Eu posso fazer, sei lá, sanduíches e doar para os mendigos? Gente, é do seu coração. É o que Nossa Senhora colocar no seu coração que você está com desejo ardente? Você faz. Aí, eu quero doar, manda 10 sacolões para a igreja. Doa. Você está livre para fazer o que você quiser. O que Nossa Senhora colocar no seu coraçãozinho, tente escutar a voz dela. E se você puder, faça. Porque você está sentindo já a presença e o mover espiritual daquela que é mãe. Então, a mãezinha vai colocar no seu coração, vai colocar na sua mente ou através de um sonho. Você vai se direcionar da sua forma. Por isso que, no começo, eu falei para vocês. Não tem um... Não, tem que fazer isso e isso... Não. Faça do seu jeito que... Nós não somos diferentes? Eu e vocês somos iguais? Eu tenho alguma... Uma sósia em algum lugar? Não tem. Entendeu? Então, cada um é do seu jeito. É se modelando que Nossa Senhora vai nos levar até os céus, se Deus quiser. Número 6. Comunhão. Sim, você precisa comungar. Só que calma lá. Dia da consagração, manda. Preciso fazer na missa? E o padre precisa assinar? Não. Você vai imprimir a fórmula. Depois de estudar 30 dias, você vai imprimir a fórmula que eu acho que já era o outro ponto aqui, o sétimo ponto. Você vai imprimir a fórmula no dia da sua consagração. Você pode procurar um dia de título mariano para se consagrar. Então, se prepare 30 dias antes, né? Imaculado Coração, dia de Nossa Senhora das Graças, um título mariano que você confiar no seu coração. Então, por exemplo, o nosso grupo, essa semana, sábado, vai se consagrar à Nossa Senhora de Fátima. Então, 13 de maio. 13 de maio, na hora, na dia, vai se consagrar. Preciso se consagrar dentro da missa, manda, né? Após a Santa Missa? Não. Então, se você conseguir, eu prefiro, sabe? Porque é uma coisa muito especial. Mas, gente, não deixe de fazer a consagração porque você não pode ir em Santa Missa porque na sua paróquia não tem nesse dia, durante a semana, só tem final de semana. Faça a consagração na frente de uma imagem. Amanda, não tem dinheiro para ter imagem. Eu não tenho, sou uma pessoa muito carente e eu queria fazer esse gesto para Nossa Senhora. Me dar tudo para ela e ser todo de Jesus. Não tem problema, mano. Ligue o seu celular, coloque uma imagem de Nossa Senhora e faça ali o seu, a sua consagração real. Sabia que João Paulo II, o Papa João Paulo II, que fez esse boom da consagração, né? Todo teu, totus tus, Maria. Todos os dias ao acordar, ele levantava e no quarto dele tinha um quadro. Então, ali o quadro tinha a fórmula. Ó, sabedoria encarnada. Então, ele lia isso como a oração dele inicial do dia. Então, a oração da consagração. Entendeu? Então, é algo assim espiritual. Só que a comunhão, ela é necessária. É um ponto importante que você precisa se ligar. Comunhão é necessária. Como que eu vou fazer a manda para comungar? A próxima comunhão sua, você vai fazer a Nossa Senhora, intencionamente, que Nossa Senhora te entregue, né? Por mão dela, a Jesus. Então, imagine que você, durante dez minutos, depois de comungar, é sacrário vivo, né? Não sei se você sabe isso, mas é para saber. Então, se é sacrário vivo, se recebe Jesus no seu coração, ele fica dez minutos com a gente. Diz, eu não lembro que santo que citou, mas esses dias eu li um livro que estava escrito isso. Então, nós temos que ter essa percepção. Que Nossa Senhora possa emprestar o seu coração, aquela que gerou Jesus, para que eu possa comungar como ele merece. Porque eu era imortal, imunda, suja. Eu não consigo comungar Jesus da forma que ele merece. Então, que Nossa Senhora entregue a Nossa Senhora. Nossa Senhora, vem, troca o meu coração pelo teu, para que Jesus possa entrar em um local santo, e que eu possa ser realmente esse sacrário vivo, essa nova pessoa. Nesse momento, nessa comunhão, você, dali em diante, vai entregar sempre dessa forma. Bom, e após a missa, se você conseguir, fazer a leitura da fórmula, que também está no PDF, aqui abaixo. Então, depois de fazer os 30 dias de exercício, ler o tratado, se confessar, fazer o tributo, o tributo, você faz a consagração através da fórmula. O que é a fórmula? É a oração que São Luís nos ensinou. É uma oração, assim, maravilhosa. E no final, você vai assinar, tá? Tem gente que assina com uma gota de sangue, enfim. Mas, você vai pegar uma canetinha e assinar o seu nome, e ali, você espiritualmente está se entregando inteiro por Maria, para que Nossa Senhora possa te usar para alcançar almas, para que você possa ser exemplo. Porque eu tenho um livro em PDF, depois da consagração, eu sempre exponho esse livro, onde você pode adquiri-lo, mas ele vem em arquivo para você, um bem curtinho, bem baratinho, o nome, agora o valor dele. Você tem que se entregar inteiro e saber que a sua vida vai ser outra. Vai viver com pudor, vai viver com modéstia, vai procurar pensamentos positivos, e a gente vai trilhar esse caminho junto, porque eu não vou abandonar você aqui, não. Se você caiu, ah, é 2025, e você viu esse vídeo, comece a ver, porque eu vou ter uma rotina de vídeos aqui, porque eu sei o quanto eu mudei, e o quanto eu não coloquei isso aqui no canal no YouTube, sabe? Eu deixei os vídeos, eu me consagrei, postei um vídeo e abandonei todo mundo. Está errado. De hoje em diante, eu me comprometo a toda semana vir aqui e fazer uma conversa direta com você que quer se consagrar, que já se consagrou e não sabe que caminho está perdido. Vamos junto, vai dar tudo certo. Então é isso. Deus abençoe vocês. Eu acho que dá para compreender bem. Eu tenho a biblioteca aqui com os tratados que você pode comprar com preço bem inferior. Posso trazer outros temas para vocês, se vocês tiverem dúvida, pode perguntar aqui. E se você conhece alguém que quer se consagrar, mas não sabe como funciona, por onde começa, se tem algum arquivo que pode ajudar, mande para essa pessoa, porque esse vídeo explicou tudo e você pode fazer sozinho. É só ter força de vontade. Você vai conseguir. Porque eu, assim, eu rezo e eu vou rezar por todas as pessoas que vão assistir esse vídeo, para que vão até o final, que, assim, pegam sua vida para valer a pena. Você não está sobrevivendo. Você está vivendo. Deu. Tem gente que respira, come, dorme e acabou. A vida não é só isso. A vida aqui é uma preparação para a gente chegar a algo, um lugar que é seu, por direito. É como se, eu li um livro de Santo Padre Pio que ele diz como se ele estivesse exilado do lugar onde é o paraíso. Entende? Nós precisamos nos armar e nos voltar a entender que nós somos de outro lugar. Tem um lugar à nossa espera. E a nossa mãezinha do céu vai nos orientar para a gente chegar muito longe. Mas não queira ser egoísta de querer chegar sozinho. Não. Vá com toda a sua família. Vá divulgando esse vídeo. Vá propagando isso. Porque nós precisamos acordar. Acordar. E ser inteiros dela porque a gente vai criar um exército gigantesco. E a gente vai levar muitas pessoas. Saber que você pode lotar o céu com o seu exemplo? Imagina. Não queira só chegar no céu. Queira levar uma multidão junto com você. Você pode sim. Se você já é um consagrado, pegue essas minhas palavras e o use para influenciar você na sua vida para chegar longe. Você vai longe. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas com Maria nós podemos ainda mais chegar a um caminho perfeito, concreto. O caminho total doando a nossa vida a Jesus Cristo. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Tchau.